Pessoal, vamos falar do caso do Alcolumbre e a sabatina do André Mendonça, que entrou em conflito direto, mas que, como eu falei, vai se resolver nos próximos dias. Essas notícias foram sugeridas por Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já tratou desse assunto do Alcolumbre e da sabatina do André Mendonça há alguns dias, e eu expliquei para vocês que essa coisa, agora que tudo se expôs, que todo mundo já está sabendo o que está rolando, que justamente a pressão é tentar adiar isso ao máximo para chegar ano que vem, ter um poder ainda maior sobre Bolsonaro para mudar o nome, porque, lembra, se Bolsonaro não indicar até a data da eleição e foi eleito um outro presidente em 2022, esse outro presidente vai indicar alguém para essa vaga do Senado, essa vaga do STF. Então, ou seja, Bolsonaro sabe que terminando o ano sem essa indicação, ano que vem tudo fica mais complicado, porque ele começa a ter um timezinho ticando do fim do prazo. Lógico que dá mais do que prazo para indicar, para sabatinar, tem um ano inteiro, a eleição é só em outubro do ano que vem, mas essas coisas são assim, quanto mais chega próximo da data, pior fica, mais difícil fica, porque o Alcolumbre ganha mais poder sobre Bolsonaro. Mas como eu falei lá no último vídeo nosso, esse tipo de coisa, depois que expõe tudo, isso tende a resolver. Por quê? Política, meu amigo, é jogo de negociação, fica todo mundo negociando nos bastidores. No momento que o pessoal parte para o confronto, vira jogo perde-perde. Então, tipicamente, está todo mundo perdendo nesse momento. Ciro Nogueira, Alcolumbre, Bolsonaro, André Mendonça, Pacheco, está todo mundo perdendo nessa briga direta que surgiu agora nessa questão. Então, isso significa que eles vão muito rapidamente resolver isso. Essas brigas abertas em política nunca duram muito tempo em posições importantes como essa. É lógico, nos bastidores tem brigas menores que acontecem há 10 anos já. Mas, enfim, essa coisa toda aqui tinha muito poder enquanto estava em negociação, aquele negócio meio sugerido e coisa e tal. Agora que virou briga aberta, que o Alcolumbre falou, não vou indicar mesmo, não vai ter sabatina, e não sei o que lá, e a gente já sabe que quem está dando apoio a ele é o pessoal do Centrão, a coisa agora tende a se resolver rapidamente. Eu não estou dizendo que vai resolver com a marcação da sabatina, mas que vai se resolver rapidamente e vai. Pode ser também com a troca do nome. É uma possibilidade também. Alcolumbre reagiu falando que não, que é o direito dele de marcar quando ele quiser, e não sei o que lá, e não tem prazo, e vai deixar a análise do caso por mais tempo na gaveta, e até falou que lá nos Estados Unidos, falou o exemplo do caso americano, de que deixaram um senador que indicado pelo Obama passar, e o Trump indicou quando ele entrou. O fato é, como eu expliquei já da outra vez, lá nos Estados Unidos foi outra história, porque lá foi votação no Senado inteiro. O Senado inteiro rejeitou o nome do cara. Aqui é outra coisa, é uma pessoa segurando num detalhe burocrático pra coisa não passar. Não é democracia isso, não é constitucional, né? E Bolsonaro deixou claro que ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição. E bom, como eu falei pra vocês, essa coisa vai se resolver. A grande questão é o que que tá por trás do Alcolumbre. A gente já sabe que o Ciro Nogueira tá por trás do Alcolumbre, mas deve ter mais coisa aí, eu vou falar no final desse vídeo, né? E bom, aí começou um papo de que talvez pudesse indicar o Marcos Pereira, não sei o que lá. Lá o Marcos Pereira, que é um deputado que também é terrivelmente evangélico, não sei o que lá. Como eu falei, que a coisa vai se resolver nos próximos dias, vai. Pra que lado que vai se resolver, a gente não sabe ainda. Mas que vai se resolver, vai. Porque quando começam essas brigas assim, meu amigo, é perde-perde pra todo mundo. Então, estão especulando com o nome dele, ele falou que não tem nada a ver, coisa e tal, que ele não tem interesse, que vai ser o Mendonça mesmo, né? É lógico que isso não quer dizer absolutamente nada. Pode ser que realmente o nome dele esteja cotado como uma alternativa, e se for isso, não tem problema. Bom, agora, o que que tá acontecendo do outro lado também? Tem um monte de senadores que estão incomodados com isso daí. Não só o pessoal de apoio do governo, mas também muita gente que o André Mendonça tem apoio. O André Mendonça é um cara conhecido lá em Brasília, coisa e tal, até meio esquerdista, vocês sabem. Então, ele tem muito apoio no Senado. Então, os senadores estão pedindo para a decisão do Pacheco, né? E o Pacheco falou aqui, ó, nas próximas semanas teremos a realização da sabatina do André Mendonça. Eu já cantei a pedra pra você, dia 18 a 22, né? Pois, vamos ver, posso estar errado. Certeza ninguém dá. Mas vamos ver como é que vai acontecer isso daí, né? Bom, o Alcolumbre continua reclamando, agressões de toda a ordem, nega a troca de favores. Ah, para com isso, Alcolumbre. Você acha que a gente nasceu ontem, porra? Para com isso. É lógico que tem troca de favores. Não tem problema nenhum ter troca de favores. O único problema em política é quando tem troca de favores desproporcionais. Quando o nego pede o mundo para um negócio burocrático, para dar um carimbado num papel, né? É um troço que realmente ficou feio para ele. E Alcolumbre sabe muito bem que ele está sacrificando a carreira política dele nessa história. Ele, brigando desse jeito, do jeito que está, brigando contra os evangélicos, ano que vem ele tem que se reeleger, ele sabe. O plano dele não envolve ser reeleito ano que vem, certamente, a essa altura. Ele tem algum outro plano para fazer, para passar por aí. Não sei qual plano é esse. Eu vou dar uma dica no final. Uma possível solução seria a Sabatiana do Mendonça ser resolvida na CCJ. CCJ, ou seja, o próprio corpo da CCJ, né? A CCJ não é uma... Tem o presidente da CCJ, que é o Alcolumbre, mas tem outros componentes ali, né? E, eventualmente, esses componentes podem questionar uma decisão e podem reverter uma decisão do presidente da CCJ. A questão desse tipo de coisa é que, tipicamente, o presidente desse caso não dá nem margem para isso acontecer. Por exemplo, sequer convoca a reunião da CCJ. E aí, nessa situação, não tem como o pessoal questionar ele diretamente, né? Então, o Pacheco está dizendo que confia plenamente que o impasse pode ser resolvido na CCJ e coisa e tal, a comissão especializada, uma aferição de qualidade e indicação do STF, né? Pois bem, mas, além disso, o Espírito de Olho, a mim, que é um senador também da base do governo... Eu não sei se é da base governista, não, tá? É o que eu falei. Tem muita gente que apoia o André Mendonça também, que não é da base do governo, né? Mas o Espírito de Almi, então, ele pediu para o plenário passar por cima do Alcolumbre. Ou seja, isso é uma possibilidade. Até o presidente do Senado, qualquer decisão que o presidente do Senado tome, em tese, o plenário do Senado pode reverter aquela decisão por votação de maioria. Isso está lá no regimento do Senado e faz todo sentido. Porque, senão, o presidente do Senado viraria o dono do Senado, né? Então, não tem esse negócio. No final das contas, em tese, o próprio presidente do Senado pode tomar uma decisão e colocar ela para votação no Senado. E daí, se a maioria dos senadores decidirem, pronto. Lembra? A decisão do Lewandowski disse que esse assunto é interna corpores do Senado. Ou seja, o Senado resolve. Ele não disse que esse assunto é o Alcolumbre que resolve. Ele disse que esse assunto é o Senado que resolve. Agora, é verdade que a gente tem que ver o lado político da coisa. Existe, sim, a chance de que... Vamos supor, o Pacheco faz isso, bota em votação no Senado e aprova a indicação do André Mendonça, marca a sabatina e coisa e tal. E aí, o Alcolumbre e outros partidos de esquerda automaticamente entram no STF contestando essa decisão do Senado. Será que aí vai mudar a ideia do STF? Não, agora não. Pera aí. Isso aí agora não é interferência, não. Agora a gente vai mandar mesmo no Senado. É aquele negócio. A gente sabe que o STF já virou um órgão político. Eles alegam que não vão interferir só quando não interessa pra eles interferir. Quando interessa, como a gente viu no caso da CPI da Covid, eles interferem sem problema algum. Não tem nada de errado. Eles vão lá e interferem. Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. E eu acho que esse negócio de regra é uma besteira. Lei positivada é uma besteira. Regra é uma besteira. É o que eu falo pra vocês. Esse mundinho de ordenamento jurídico positivado todo é uma ilusão. No final das contas, o que conta é a negociação de cada um ali no Senado, o pessoal ali. Se todo mundo aceitar, a coisa vai. Se o pessoal não quiser, não vai. Então não adianta. Não tem esse negócio. Regra é só meramente uma força, um argumento a mais que eles botam nessa conversa toda. Então, como eu falei, eu acredito que a coisa vai se resolver muito em breve. Pode ser com a marcação da Sabatiana André Mendonça, pode ser com a substituição do nome também, pra não ficar tão feio assim pro Alcolumbre, pra ficar um meio termo ali. Os dois cederam um pouquinho, marca, bota outro nome. Pode ser também. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas o meu chute, eu continuo apostando na semana de 18 a 22. Agora, tem outra coisa que não tem muito a ver com isso, mas essas duas coisas juntas podem dar uma indicação de um movimento bastante perigoso do STF. Por exemplo, o fato é que, como eu falei, a coisa estranha no Alcolumbre é que ele deve ter alguém bancando ele por trás dessa decisão. Ele tá se suicidando politicamente. Quem que tá bancando ele por trás disso? O que que estão oferecendo pra ele por trás disso? E aí, uma possibilidade que a gente vê é justamente a possibilidade do STF caçar a chapa. Lembra? Vai ser o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão agora, nesse mês, e a decisão dessa cassação pode ser até tirar os dois da presidência. Tem essa possibilidade. Eu não acredito que aconteça isso. Eu acho que, mesmo que tenha essa votação, o mais provável de acontecer é que, na verdade, eles vão colocar isso como inelegibilidade da chapa para o ano que vem. Mas não pode ser descartado. Se eles realmente, de fato, caçarem a chapa, tirarem os caras, claramente vão estar chutando o pé da barraca, meu amigo. O Bolsonaro vai poder fazer o que ele quiser, entrar lá com o cabo e com o soldado, fazer o que ele quiser, porque tá mais do que claro, nesse caso, que eles estão agindo além disso. Mas é lógico, mesmo pra eles tomarem uma decisão dessas, eles precisam estar embasados em alguma coisa. E o que eles estão fazendo? Eles estão apostando na tal das fake news. Estão trazendo Alano Santos, já tá tudo enrolado. Olavo de Carvalho, ele foi chamado agora pra prestar esclarecimentos no STF. E o que eles vão tentar fazer com isso daí? Eles estão tentando puxar alguma informação, alguma narrativa, pra dizer que houve tal das fake news lá na época da eleição do Bolsonaro. A gente sabe que não houve, a gente sabe que é uma idiotice, isso que não tem lógica nenhuma. E tudo vai depender pra eles se eles conseguem criar um caso forte, se eles conseguem alguma coisa significativa. Eu acredito que não conseguem, que não vão ter. E se fizerem isso na força grande, forçando a barra, criando uma narrativa artificial, eles se ferram. Cabe o soldado, tá ali. Mas e se eles conseguirem uma coisa grande? E se eles conseguirem alguma ligação catastrófica, alguma coisa realmente escabrosa aí de fake news e não sei o que lá? Pois bem, isso pode ser justamente o plano desse pessoal, inclusive do Alcolumbre. Por quê? Ele falou que vai esperar até 2023. Ele sabe que até 2023 ele não dura. Se ele ficar nessa brincadeira aí, o Nego vai colocar ele no Conselho Disciplinar do Senado, já tem aquela conversa dele gravada lá com a menina lá no Amapá, Nego consegue derrubar ele se for o caso pra fazer essa votação. A questão toda é, e se não foi isso? E se ele não precisa esperar até 2023? Se ele tá fazendo isso para uma coisa que é muito mais de curto prazo do que a gente imagina, né? Vamos ver aí quais vão ser os próximos capítulos disso daí, como eu já falei. Tem o pessoal ali da centro-esquerda que tá muito desesperado com o Bolsonaro. Eles sabem que se chegar a 2022 com Bolsonaro e Lula, vai dar Bolsonaro, eles sabem disso. E pior, para o PSDB, o PMDB, acaba com esses partidos, eles perdem, principalmente o PSDB perde o sentido de ser. Então a pressão desses partidos da centro-esquerda é muito grande pra tirar Bolsonaro ainda. E lembra, Alexandre de Moraes é exatamente o cara desse pessoal, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daí, mas fiquem espertos, né? Essa coisa pode se resolver muito rapidamente, mas pode se resolver por um lado muito estranho. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.